Bom, hoje é dia de falar do conjunto das multidões, musical JM, uma história marcada por grandes sucessos, a gente vai relembrar grandes momentos hoje também, então fique você aí que está nos acompanhando, bem confortável, pega aquela pipoca, aproveita aí para ficar no sofá e acompanhar, que a gente vai conversar hoje, porque tem muita coisa legal para a gente falar sobre isso, tá certo? Vamos começar então pela história do primeiro disco do musical JM e falar um pouco sobre como foi a fundação da banda, que é de Parobé, aqui no Rio Grande do Sul, a banda de Parobé, portanto, teve esse início em 1991, fundada por vários integrantes que tinham como coincidência o nome com a letra J e o sobrenome com a letra M. Então, por conta disso, o nome da banda virou musical JM, né? E o Clayton Borges, que foi o vocalista mais reconhecido dessas fases do JM, estava já desde esse primeiro álbum, você pode ver aí que o Clayton está presente nesse primeiro álbum, a gente tem a imagem dele clara aí lá nos anos 90, ó, de camisa preta ali e calça branca, Clayton do JM, uma formação que durou muito, muito tempo no JM e nesse primeiro disco, Nosso Amor Ainda é Segredo, foi a estreia da banda, foi o primeiro momento em que a banda começa a divulgar o seu trabalho E aqui a gente tem como destaque, me parece, essa primeira faixa que não é cantada pelo Clayton, que é A Procura da Felicidade, né? A procura da felicidade, vou andando e não posso parar É muito boa essa música, mas ainda numa fase muito embrionária do JM, né? Tem um primeiro momento, de fato, da carreira da banda E nesse primeiro momento também tem algumas características que me chamam muito a atenção Como, por exemplo, muita valsa nesse primeiro momento Um estilo amado batista, de uma forma geral, bastante consistente, né? E tivemos aí características importantes nesse sentido Porque também o JM é um reflexo dos anos 90 na música sertaneja Porque tem músicas do JM nesses primeiros anos, nesses primeiros discos Que remontam muito à época de Zezé de Camargo e Luciana E com muita guitarra distorcida, baladas nesse sentido, né? Enfim, então temos essas músicas aí marcando bastante Em 1990 também, o JM lança Noite de Festa Que é esse segundo álbum que a gente tem aí pra vocês na tela a partir desse momento Também ainda já com aquela formação clássica ali A gente tem essa formação sendo mantida por muitos anos Então, só pra retomar a história que eu falei antes do nome, da origem do nome do JM Foi fundado pelo Jair Martins, Jair Maurer, Joacir da Silva, Josenir da Silva Valer, Noir da Silva e o Cleiton Borges Então, Jair Martins, Jair Maurer Eram dois integrantes com o J e o M nos nomes Então, teve essa questão importante aí que foi determinante pro nome da banda Depois, a gente tem então, com a sequência de outros momentos O lançamento do Noite de Festa Eu quero revisitar aqui um pouquinho de algumas músicas que estão aqui Mas eu confesso que desse álbum que tem faixas como Encontrei a Felicidade, Cheiro de Outro Alguém, Mentir Pra Você, Ainda Não Sei Moral Não Tem Preço Quem mais? Mais Uma Noite Vou Chorar, Se Não For Por Amor De novo, muita valsa e muita balada romântica nesse disco também Além das bandinhas tradicionais aqui no Noite de Festa E a galera do JM ali, muita gente que a gente reconhece até as fases mais atuais do grupo Aí a gente tem o terceiro disco que vem do JM Que é O Que Era Brincadeira, Hoje É Amor Essa música de mesmo título, se eu não tô enganado, é uma valsa também E também tem aqui outras músicas como Brigar É Normal, Solidão Você Me Chamou de Amor, Onde Está o Meu Bem, Que Felicidade Ciúmes, Quando Isso Vai Terminar e Anos 60 É um álbum de nove músicas, O Que Era Amor, Hoje É Brincadeira, de 1993 E esse álbum então, ele ainda é dessa fase inicial do JM Porque a gente pode trazer pra vocês outros momentos aqui E ainda não estamos chegando a uma fase em que a gente começa a reconhecer algumas músicas do JM A não ser quem era muito fã nessa primeira fase aí do início dos anos 90 Então, hoje O Que Era Brincadeira, Hoje É Amor É mais uma etapa nessa caminhada de músicas que tem muita valsa Algumas músicas de banda e algumas baladas também pra compor junto com os discos Depois desse álbum, até pra gente ver aqui, a gente olha as capas dos discos E remonta muito pras bandas dos anos 90 Esse estilo de bandinha fazendo capa de CD é muito semelhante nesses anos 90 E isso também se confirma agora Porque a gente vai passar pro álbum Inimigos do Amor Que é aqui, deixa eu buscar qual é a referência do Inimigos do Amor É de 1994, tem 11 músicas, são elas Loirinha dos Olhos Azuis, Esse Amor é Lindo, Gosto de Você, Canção do Nosso Amor Madalena, Na Passarela, Inimigos no Amor, que dá o nome do disco, é a faixa 7 De Olho na Televisão, Forró no Interior, Vê Se Me Deixa em Paz e Fiz Tudo Errado Essas são as músicas do JM em 94